E ontem foi só a abertura, foi realmente um sucesso, ainda tem muitos nomes de peso que vão se apresentar, como é o caso das irmãs Barbosa. Hoje promete, a partir das 10 horas da noite no palco principal, a dupla sertaneja vai estar na Avenida Edna e Dinás, filhas do sanfoneiro Oswaldo Barbosa dos Santos, que nasceram em São Paulo. E desde pequenas, as irmãs apresentam um talento para a música. O pai delas, que é uma amante do sertanejo raiz, fez de tudo para que elas cantassem em dupla, inclusive em festivais. O primeiro deles foi em 1979, o ano que elas consideram ser o início da carreira. Eu tenho certeza que você não vai perder esse show. E há outras atrações de peso confirmadas também, vamos conferir. Na próxima sexta, dia 12, a Fena Praça receberá um dos maiores compositores do Brasil, Renato Teixeira, que nasceu em Santos, São Paulo, no dia 20 de maio de 1945. Com 14 anos, mudou-se para Taubaté, no interior do estado, e no início dos anos 60, trabalhou como radialista na radiodifusora de Taubaté, onde entrou em contato com a música sertaneja. Em 1967, mudou-se para São Paulo, quando uma fita com suas músicas chegou às mãos de Renato Consorte, divulgador de novos artistas. Nesse mesmo ano, sua música, Dada Maria, estava no Festival da Rede Record, defendida por Gal Costa. No início do festival, Renato canta junto com Gal Costa. Em 1968, Roberto Carlos grava a música madrasta. Renato Teixeira fez parcerias de sucesso com grandes nomes da música, como Almir Sater e Pena Branca e Chavantinho. Em 2010, lançou, em parceria com Sérgio Reis, o disco Amizade Sincera, gravado ao vivo com músicas sertanejas de raiz, com a participação de Vitor e Léo e Paula Fernandes. Dia 13 de maio será uma das etapas mais sertanejas da Pena Praça, pois será a vez da dupla Chico Amado e Xodó, que já cantavam desde a adolescência e contavam com uma grande influência da música, que vinha de tios e primos, cantores que tocavam em bares e festas da região. Em 1991, a dupla estreou no mercado com o trabalho lançado em vinil. Sem investidores e empresário, o projeto nasceu com poucas chances de repercutir pelo mercado, forçando a dupla a deixar o sonho para mais tarde. Disposto a não abandonar a música, Chico Amado se dedicou ao trabalho de compositor. Já consagrado e reconhecido no meio artístico, em 2006, a dupla marcou a sua volta no cenário musical do Brasil. No primeiro CD da dupla, Chico Amado assinou as 14 faixas e emplacou de cara o sucesso nacional, Tá Bombando, que leva o mesmo nome do disco. Depois do sucesso e estrondoso da Tá Bombando, a dupla Chico Amado e Xodó teve a sua volta definitiva no ranking das grandes duplas sertanejas. Dando sequência a essa nova trajetória, a dupla lançou o CD, A Fila Anda, superando as expectativas e impondo seu respeito. Prova disso foi a repercussão espontânea nas rádios de todo o país, com a música Time Off. O álbum A Fila Anda veio com um repertório selecionadíssimo, mesclando baladas, batidões e releituras de grandes sucessos, como o Ceresteiro das Noites, de Que Vale Tudo Na Vida. Lançaram um CD ao vivo com as melhores músicas da dupla, além de duas grandes participações especiais, dos amigos Rio Negro e São Limões e João Carreiro e Capataz. E para fechar com chave de ouro, mais uma edição da Fena Praça, o show de despedida não poderia ser diferente. Emílio e Eduardo agitam público no domingo, dia 14 de maio. Primos iniciaram a carreira profissional em 1984. Com repertório variado, interpretaram modas de viola, canções românticas e muita música dançante. Em seu primeiro disco, destacam-se as composições Coisa Boa é Mulher e Veneno de Desejo. Em 1999, gravaram o segundo disco, com destaque para Sapatiô, Sapatiô. Além das românticas, todo amor tem um porquê e Quando a Noite Cai, além de diz que o amor tem pra mim e para quebrar a cama, onde acontece a união entre a sanfona e o violão. No mesmo ano, a dupla Rio Negro e São Limões gravou a composição depois que perde de Emílio e Eduardo em seu CD, O Amor Supera Tudo. A dupla tem alcançado sucesso no Triângulo Mineiro, Brasília, Goiás e interior de São Paulo.